Fala, Curitibanos! Bem-vindo ao episódio de hoje, que é o primeiro desse ano de 2022. Estamos retomando aqui, tivemos um problema técnico aqui com a internet, então o episódio de hoje está sendo gravado, não está sendo ao vivo. Se vocês mandaram aí durante o programa, como eu pedi no Instagram, fazer perguntas, vou fazer aqui, e aí vocês veem hoje às seis da tarde. Ou está vendo agora às seis da tarde, né? Hoje eu estou com o Pedro Ferreira, que é vocalista e guitarrista, né? Isso. Da banda Royal Rage, que é de heavy metal. Exato. Vai bater um papo comigo estreando esse ano de 2022. Mas antes da gente começar esse papo, não posso esquecer os nossos patrocinadores. Hoje o nosso patrocinador é o Centro Europeu, que há 30 anos fazendo história aqui em Curitiba, há 30 anos já está aqui, e é referência em economia criativa no país. Então, vamos lá, vamos bater esse papo, vamos começar o ano aqui em 2022. Você é o primeirão, Pedrão. Você é o primeiro desse ano. Estourando a champanhe. Exatamente, que eu estou retomando hoje. E vamos retomar gravado, não vai ser ao vivo, não vai... Não, não dá. Fazer o quê, né? Acontece. A vida é assim, né, cara? A gente se fode, no outro a gente se fode também. Não, mas cagada nossa, que a gente saiu daqui ano passado, chegamos aqui 40 minutos antes de gravar, e descobrimos, acho que foi essa chuva, sei lá, não sabemos. Às vezes é uma conta que não pagou. Exato, pode ser também, né? Pode ser também. Aí é o Vini que cuida, ele que se resolve. O Vini que tem que se responsabilizar. Então, se você não for ouvir o quadro do Vini, xinguem ele. Arroba... Cara, me conta aí, dessa banda aí. Quanto tempo vocês têm? Cara, existência... Agora fazem 11 anos. A banda foi fundada em 2011. Só que ela começou a tomar a devida proporção mais séria em 2018. Não, não. 2018 não. 2016. 2016 a gente conseguiu consolidar a formação, começamos a escrever o álbum. A gente estava tudo setado assim para gravar. E daí um acidente quase fatal, eu tenho que... Não, me conta agora o que aconteceu. Pode falar? Claro, claro. Então, entre idas e vindas de membros, em 2016 a gente colocou, a gente estava com um line-up que era o seguinte. Thiago Geiger na bateria, Rodrigo Izumila na guitarra, e Ayrton Senna no baixo. Ayrton Senna, o nome do cara, é esse mesmo? Era Ayrton Senna. Caramba. Só não é com o Y, mas... Que homenagem errada, né? É bom na hora de homenagear. Eu sempre falava assim, Pô, você tem que comprar um macacão para fazer os shows ali, né? Amarradão. Cada hora, né? Enfim, essa era a nossa formação. E daí, cara, a gente estava com as músicas todas escritas, a gente ia começar a gravar. A gente tinha até feito um show no Blood, naquele Curitiba Metal Reunion. E a gente apresentou as músicas, cara, a galera ficou doida, assim. Estava todo mundo empolgadaço mesmo, né? Para fazer o bagulho acontecer. Porque a gente fez o show, é meio que uma triagem, né? Você vê se a música é boa, né? Então, a galera, tá alucinado. Pô, esse álbum vai ser tesão. Isso em 2016, lá no Blood. Cara, é. Eu posso estar... Ah, tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Só para eu entender a história. Mas, é, em 2016. E daí... 2016 ou 2017. Daí, na segunda-feira, a gente fez uma entrevista no 91 Rock. E, de novo, né? Era entrevista gravada, que daí ia no ar, acho que na quarta-feira, um negócio assim. E daí, cara, quando a entrevista foi no ar, o Batera, tipo, não falou nada, tá ligado? A gente achou meio esquisito, assim. Não teve resposta do cara. Não sabia dele. Ele não respondia. E daí, a irmã dele, me mandou uma mensagem, assim, falou, Oi, Pedro, tudo bem? Então, né? O Thiago sofreu um acidente, assim, mas não se preocupe que, né? Tá tudo bem. Ele só vai ficar um tempo ausente da banda. Eu falei, putz, né, meu? Nossa. É. Eu não sabia nem o que falar na hora. Eu falei, pô, espero que ele esteja bem mesmo. Ela falou, ah, se você quiser ver o que aconteceu, tá aqui a matéria da banda B. Eu falei, ufa, velho. Como assim? A matéria da banda B, cara? Matéria da banda B? Matéria da banda B, cara. Ele foi tocar com a banda B. Não, não, a banda B é um... Ah, o jornal, tá. É um site de... É, um jornalismo. Só que é tipo... Cara, sei lá, quando você vê assim, você fala, pô, o acidente do cara foi noticiado no jornal? É, porque foi... Foi uma boa, né? É. O que aconteceu? Ele estava voltando para casa, ou indo para a academia, assim, de skate. Cara, um caminhão betoneira, passou ele e não viu. Não viu, fez a curva, cara, e daí ele bateu no caminhão. Só que foi um negócio, assim, cara, muito... Depois eu conversei com ele, ele narrou a história, né? Que, porra, ele sacou que o cara não tinha visto, não conseguiu parar, e daí ele pulou e se prendeu, assim, no caminhão, se segurou, tá ligado? Só que na hora que ele fez isso, cara, o ombro dele, velho, foi e o corpo ficou aí. Ele falou que o Pablo te sentiu o braço, e daí a perna foi raspando... Não, ficou uma desgraça, um azarento, assim. Mas ficou bem. O problema é o braço. Eu vou contar, eu vou contar. Desculpa, eu tô muito curioso. E daí, cara, rolou tudo isso, ele... Pô, foi raspando a perna ali no caminhão, gritando, o cara não se ligou. Cara, o caminhão estava quase parando, ele se jogou para trás, ele caiu no chão. Cara, enfim, o resumo da ópera foi esse. Ele teve que fazer ponto de aproximação no ombro, porque estava preso, assim, por alguns piapos de musculatura, assim. Não rompeu o tendão, nem o ligamento, uma coisa que é um milagre. Mas teve que fazer ponto de aproximação ali para conseguir cauterizar, um enxerto aqui na pele, tudo. O cara ficou parecendo um Frankenstein, quebrou, se não me engano, quatro vértebras. Nossa! Meu, foi um negócio sinistro. Todas as costelas fraturadas ali. Eu fui ver ele no hospital, cara, ele estava inteiro imobilizado, assim, só tinha uma perna que... Estava para fora. É, que estava para fora, assim, o resto estava tudo parado, assim. A gente... Nossa senhora, cara. Eu não sabia nem o que falar. Só olhei ele naquele estado e falei, caralho, irmão, como assim? O que aconteceu? E daí ele foi narrando a história. Cara, ele ficou uma semana em coma. Uma semana em coma, clinicamente, morreu por dois minutos. Tá brincando, não era coma induzido? Não, não foi coma induzido. O cara morreu na ambulância e indo para o Hospital Trabalhador. E daí voltou, né? Só que daí, cara... O cara realmente nasceu de novo. Foi, foi. Inclusive, assim, a maior parte das músicas do álbum depois foi reescrita por conta disso. Falei, cara, não tem como você passar por uma experiência dessa e a gente, sei lá, ignorar. Falar, vamos continuar falando aqui dos tempos... Nem lembro que tempos eram que a gente tinha feito para as primeiras letras. Falei, velho, se você se sentir ok para isso, toma a frente e escreve as letras. E a maioria das letras ali do primeiro álbum é falando sobre a experiência de quase morte, o coma, porque a sensação que ele descrevia, cara, é um negócio que... Obviamente ele voltou para a banda depois de recuperar. Então, a gente teve esse setback porque a gente quis esperar ele para gravar. Ah, entendi. Saca, e daí foi um ano para a recuperação, porque imagina, os dois braços, os costelos faturados, o cara, foi uma recuperação ali que demorou mais ou menos um ano para ele retomar. E daí a gente nem sabia se ele ia conseguir tocar. Aí que está. Mas eu não me sentia bem de sequer cogitar alguém para substituir ele. Sim, natural, natural. Então, a gente esperou, ele se recuperou e conseguiu tocar. Foi um milagre mesmo. O fisioterapeuta dele mesmo falou, cara, só não faz esse movimento aqui de saque de bola de bolho, porque senão o teu ombro cai e daí vai ser... Então, tipo, o movimento dele ficava limitado para isso aqui, assim, entendeu? Caramba! E daí, cara, foi, ele gravou. Só que ele gravou, assim, na base de morfina, velho. Foi um negócio, assim, muito doloroso para ele. O cara, tipo, deu o sangue mesmo, cara. Ele deu a vida ali para o álbum. E depois ali que a gente fez a mini-tour, foi um momento crítico, assim, porque ele não queria sair, eu não queria que ele saísse, mas se eu mantivesse ele na banda, ele ia estar matando o cara. Porque, pô, ele fazia o show ali com o frasso de morfina do lado, assim, aquelas duas músicas davam um comprimido, porque ele não aguentava a dor, cara. Ah, que... Putz, então no fim ele não faz mais parte. Não, não faz mais parte. Pô, que pena, cara. Ele é tipo um membro honorário, assim. Assim, faz parte na identidade, na história, com muito valor, é claro. Mas que pena, né, cara? Pra ele deve ter sido um sofrimento também não poder aguentar mais. Porra, pra caralho. Assim, a conversa que a gente teve de, cara, infelizmente, você vai ter que sair da banda, foi um negócio, assim, lágrimas de ambos os lados, assim. Porque ele era o cara que... Ele morava mais na minha casa do que na casa dele, sabe? Cara, que triste, né? Pô, nem sei se eu devia estar falando isso, mas, assim, cara, altas vezes, assim, que ele, é... Pô, tomou um pouco mais do que devia, assim, se fosse pra casa, aí eu vi um monte, cara. Ele caía lá em casa. Ah, normal, normal. O amigo é pra isso, né? Coisa de brother. Ah, coisa de brother. Nossa, altas vezes, altas vezes. E foi muito doido, cara, pros dois. E daí, depois que ele saiu da banda, ele viu que não ia... Aguentar? Ele não ia conseguir aguentar. A gente acabou se distanciando um pouco, e agora reaproximando, porque ele mergulhou de cabeça no trabalho. Cara, os dois grandes sonhos da vida dele, eu sempre falava que era engenharia e a música, ele... A música foi tirada, né, dele. Nossa, que triste, cara. Então, ele se afundou ali na engenharia e, assim, não tenho dúvidas que ele é um puta profissional, assim. Ele tá se dando super bem. O cara que mete morfina pra tocar bateria, cara, o cara é foda. O cara não é pouca bosta, não. O cara é muito faca na caveira pra aguentar isso. Pouquíssimas pessoas teriam esse empenho de meter morfina e vamos, vamos pela equipe, por um trabalho, por uma paixão. Isso é muito difícil. Cara, tirando ele, eu não consigo levantar nenhum nome, assim, do cara que fosse tão sangue no olho como ele. É ponto de fazer isso. O cara tá se sacrificando, velho. Caramba. E deixa eu te perguntar, você tem lá no... Eu vi lá no YouTube, vocês têm publicado mais ou menos, o quê? Umas 10 músicas no YouTube? Nem isso? No canal da banda, cara, deve ter umas quatro ali, que são entre videoclipes e lirikovídeos, assim. Sim. Mas vocês têm um disco fechado? Tenho um disco fechado. Tá. E show essas coisas durante a pandemia, vocês fizeram? Cara, show na pandemia, a gente ficou limitado a fazer participação em festival online. Ah, tá. Fizeram essas lives. Isso. Tá. Porque o que que rola? Eu não me sentia seguro o suficiente pra fazer um show só do Royal, né? Porque uma coisa que eu pequei durante muito tempo foi divulgação pra conseguir ganhar público. Uhum. E promessas do ano novo, né? Vamos correr atrás do público, galera. Vamos lá, hein, galera? Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá curtir o canal. E também as muitas... Tá no Spotify, obviamente. Tá no Spotify, Disney, Apple Music. Todas as plataformas de distribuição estão lá. Então foi um negócio que eu sempre pequei. Só que daí quando apareceram os convites pra gente fazer festival online, eu falei, pô, bora, vamos fazer todos que convidaram, todos que aparecer. E foi um negócio bem legal. Foi uma experiência bem legal. Consegui contato com pessoas de São Paulo, Minas, até de estados do Nordeste, assim, que viram, ouviram e gostaram. Pô, nosso merchandise rodou o Brasil graças a esses festivais online. Que legal, cara. A primeira vez que a gente participou foi um metáforo padrão. Então nem foi tão ruim pra você. Não, na verdade foi muito bom, assim, fazer do conforto de casa e manter a banda ativa, né? Porque foi um período meio complicado. Foi um período meio complicado. Tava todo mundo, assim, broxado. Sim, natural. Porque, assim, depois que aconteceu a saída do Tiago Gaiga, quem entrou foi o Tiago Rodrigues. E, cara, foi uma substituição, assim, não dava pra pegar um baterista melhor. O cara entrou com tanto o olho quanto e eu fiquei meio mal acostumado com o Gaiga porque ele tocava bem pra caralho. Entrava bem pra caralho. Pensa que a audição dele pra... Tipo, como que eu escolhi ele? Eu cheguei, conversei. Eu falei, cara, você tem algum material tocando? Ele foi lá, tem, ele mandou um vídeo no YouTube, link privado, ele tocando um álbum inteiro do Def, na bateria, só que numa cadeira de bar, velho, porque ele não tinha dinheiro pra comprar um banquete de bateria. A cadeira de bar fica balançando tudo, assim, você erra pra caralho, assim. Mano, o cara tocou, assim, perfeito. E Def é uma banda de... É bem difícil. Super difícil, assim. E ele tocou o álbum, assim, sem pausa. Não foi, tipo, ah, vamos parar aqui. Não, cara, não. Caramba, mentira. Não, a gente vê essa paixão aí pelo heavy metal, viu? Que idade você tem? Cara, eu tenho 29. Você é novo, você já não pegou uma era que eu peguei, por exemplo, que eu tava até falando com o Sérgio, que ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, que vai na minha adolescência, era muito forte aqui algumas bandas, a própria Iron Maiden, ela tava em total ascensão, deixa eu lembrar outros nomes, era muito forte o rock aqui no Brasil, não tinha tanto que, não sei se você lembra disso, você sabe disso, eu não sei, você deve saber, era muito forte o rock, a minha geração adolescente passou, foi muito engraçado. Toda molecada era do rock, então era Guns N' Roses, Iron Maiden, Nirvana, eu lembro quando eu tava, quando o Kurt Cobain se matou, eu vi a notícia na TV, entendeu? Você nem, 29 anos você não viu isso. Se eu não me engano, foi em 92, né? Cara, tava nascendo. É, então, foi bem, foi bem, acho que é isso, 12, 13 anos eu tinha, por aí. Por aí, cara, não tenho certeza se foi em 92 ou em 94. Então era muito forte, a Rismith, essa galera. E aí eu lembro que teve uma transição ali da adolescência, que a molecada começou com muito forte o pagode, o axé ali daquela Pérez, né? E depois foi sumindo, veio o sertanejo. E o rock, ali a sensação que eu tenho, que o rock, depois daquela era, não voltou mais. Tinha Raimundos, não voltou. Ficou o que estamos hoje. Entendi. Entendeu? Então, da onde veio a tua, a tua, o teu acesso, a tua, óbvio que você pegou já um pouco da internet. Eu não sei se eu tô fazendo uma pergunta puta idiota aqui. Não, imagino, não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. A pergunta do tiozão aqui me tá, perdeu a mão. Não, não existe pergunta idiota, existe resposta idiota, porque o cara é grosso assim, para parar nada da vida. Mas cara, qualquer pergunta, é, meu, a minha iniciação no rock foi, como é que eu vou dizer? O rock me escolheu. Sabe? Foi divino. Foi, foi divino, cara. Foi doido, porque assim, o meu pai não era roqueiro, nem minha mãe, nem ninguém da família. Tipo, não tinha nada, nenhuma referência assim, familiar próximo assim, que escutasse rock. Ninguém, ninguém mesmo. Meu pai era muito do samba e do MPB. Ele tocava violão, ele que me ensinou a tocar violão e a minha mãe gostava mais de música clássica, mas, cara, com seis anos, dando um passeio no shopping com meu pai, ele me deu dez reais e falou, ó, pode comprar o que você quiser aí na livraria. Com dez reais valia sessenta reais. Porra, bicho, dez reais você comprava para a livraria inteira, né? Dez reais valia muito dinheiro naquela época. E daí eu fui para a sessão de CDs. Estava olhando ali, vi um CD, vi outro. E daí um CD me chamou a atenção por causa da capa. Sabe? A capa, eu bati o olho, a capa tinha a minha cor favorita. E a imagem, assim, achei irada, assim, a logo também, cara, era o Peace of Mind do Iron Maiden. Daí eu, pô, era, acho que estava nove e noventa. Você pegou por causa da capa, não sabia nem o que tocava. Não sabia falar o nome da banda, não sabia que tipo de música era, nunca tinha ouvido falar dos caras na venda. Uns seis anos. Seis anos. Daí eu olhei para o meu pai e falei, pô, é esse aqui que eu quero, cara. Ele não falou, e esse capeta na capa? Ele me olhou com uma cara, pensa, né, o velho é evangélico. Pronto, ficou transtornado. Ele falou, não, escolhe outro. Falei, mas é isso que eu quero. Bati o pé, insisti. E daí entrei no carro, falei, podemos colocar? Ele falou, não. Isso aí você vai escutar no teu som, no carro não. Daí, cara, seis anos, né, velho? Fiquei com o CD ali na mão, assim, tipo, olhando tudo, né. Ansioso, cara, para chegar em casa e... E voltar. Você nem sabia o que te esperava. Cara, deixa eu fazer ideia. Muito louco, velho. A primeira música desse álbum é Where It Goes There. Ela abre com uma virada de batera. Puta, cara, dá limpa a frente e você foi a ladeira abaixo. Eu comecei a comprar tudo que era álbum. Não, fiquei alucinado, velho. Cara, parece até esse roteiro de Hollywood, isso. Se um dia fizer um filme da tua vida, perfeito. Já começou perfeito. Cara, foi muito doido, porque depois disso eu comprei o Feral do Dark, daí The Number of the Beast e fui comprando CDs do Made. E daí fui conhecendo um pouco mais de outras bandas. Conheci Metallica, conheci Pantera, conheci Megadeth. E fui formando, assim, a minha pool de bandas. Mas eu acho que o momento mais fundamental ali para o meu crescimento de roqueiro foi na época do cursinho, cara, que eu voltava para casa. Mas você não tinha banda, você só apreciava. Não, eu só apreciava. Tocava, tá, ok. Eu só apreciava, porque isso foi com seis anos. Com 13 anos eu comecei a aprender a tocar violão. Meu pai me ensinou, ele já meio que sabia, né? Para que caminho você ia, né? Você se perdeu. Ele falava, ah, onde eu errei, meu filho é um servo do satã. Eu acho que no fundo ele me ensinou meio contrariado, tá ligado? É, sim, mas foi legal, foi legal. É, pô, foi muito da hora. Foi um negócio assim, cara, a gente tocava junto nos churrascos de família. Era um momento muito bacana. Apesar de serem estilos muito diferentes, e quando você é novo, você é a cabeça fechada para isso, você fala, ah, não vou escutar esse sertanejo raiz, não vou escutar o Sérgio Reis. Mas depois você vai... Você vai ficando eclédica, né? Uma habilidade. E daí tem aquele lance também, né, cara? Ver o sorriso na cara do teu pai, assim, você fazendo um negócio junto. É bacana, né? É muito foda. Então era muito legal, assim, ter aprendido com ele e dividir esses momentos com ele. Mas, se não me engano, com 13 anos, com 15 anos eu fui para a guitarra. Com 15 anos eu comecei a aprender guitarra na Fundação Cultural de Curitiba. Cara, pensa, na época a mensalidade era 30 reais, cara. Você aprendeu a tocar guitarra, ou bateria, ou vocal, ou baixo, porque eles incentivavam mesmo a cultura. Pela época, pela época, não era alto. Não, não era alto, cara. Era baratíssimo, assim, tinha uma fila de espera gigante para você conseguir. Era, assim, simbólico mesmo. 30 reais, na mensalidade, porque escola de música particular você ia pagar 150. Tá. Sabe? Era muito barato. Traduzindo para hoje, seria, tipo, vai, uns 90 reais e se fosse uma escola de música, uns 250, 300. É, escola de música hoje está exatamente isso, de 300 a 400, depende da escola. Mas é, é 90 pila, assim, para você fazer um mês de aula de guitarra. Cara, é... Sim, bacana. Meu, irado, assim. E o Jackson Frang, que foi o professor, começou a iniciar e falou, pô, você gosta de metal? Então eu vou te apresentar aqui essa banda aqui, essa banda ali. O próprio professor. Oi? O próprio professor. O próprio professor. Ele foi me apresentando algumas bandas, mas o crucial mesmo foi quando eu estava ali com os meus 17 anos fazendo cursinho, que eu voltava... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você foi aprender guitarra nessa escola, você já foi com a intenção de ter uma banda, de formar um grupo? Sim. Já era com essa intenção? Sim, sim. Então tá. Eu acho que, assim, é um negócio meio que natural. De todo roqueiro, o cara começa a tocar, ele quer fazer uma banda. Você vê lá os caras fazendo show e a galera pulando e vibrando. Você fala, cara, eu quero isso também. Eu quero sentir essa energia. Então você foi com o objetivo. Sim, sim. Não, mas eu não acho que todos são. Eu tive muito amigo que tocou. É? Tocava bem, curtia. O heavy metal, mas... Não estava afim de fazer banda, né? Não é? É. Bom... Gostava de tocar para os amigos, aí, sabe? Mas não estava muito afim de fazer banda. Bom, então talvez tenha sido muito essa identificação minha. Sim. Cara, eu olhei o show do Iron Man. Depois eu acabei comprando um DVD. Daí eu olhei o show dos caras, cara. Não pegou MTV, né? Peguei MTV. Pegou? Peguei MTV. Pegou, então tá bom. Eu cheguei... Cara, eu ainda assisti alguns clipes de rock na MTV. Na época que passavam alguns clipes de rock. Você pegou a finaleira, né? Final, final. Depois começou a decadência. Começou uns programinhas meio merda lá e... Não, não me lembro daquele programa que tinha. Eu sempre me lembro daquele programa que tinha. Acho que era umas duas da tarde, assim. A TV ficava meia hora, assim, só com a mensagem. Desliga o TV, vale um livro. É. Começou a rolar essas paradas. Voltando, eu te interrompi. Desculpa. Eu acho que quando eu vi lá o primeiro show do Maiden, bateu um clip. Eu falei, cara, isso caiu para a minha vida. E eu nunca larguei o osso. Entre idas e vindas, assim, das decorrências, nunca larguei o osso. Mas aí você foi para... Vamos lá, voltando. Para a universidade, você foi para a faculdade fazer que curso? Ah, não, não. Fui para o cursinho. Ah, cursinho, desculpa. O pré-vestibular. E daí, uma parte do trajeto, eu voltava caminhando. Até chegar no ponto de ônibus ali. E eu atravessava uma galeria chamada Galeria Pinheiro Lima. Ali tinha uma loja chamada Let's Rock. Se não me engano, tá ali até hoje. Não sei se eles mudaram de endereço. A Let's Rock, cara, é uma das lojas mais tradicionais de rockware. E eu fiquei muito amigo do dono, que é o Junior. A gente tem um Junior. E daí, cara, às vezes eu chegava uma hora, duas horas atrasado em casa. Ficava trocando ideia com ele. E ele me apresentava a banda daqui, banda de lá. E ele me apresentou uma banda que foi decisiva para o estilo do Royal, que é o Overkill. E daí ele falou dessa banda, tal, tal, tal. Acabei comprando um CD. E foi a primeira banda de trash. Trash mesmo, né? O Metallica é trash, mas é... Eu acho que é um pouco mais popularizado, assim. Um pouco mais comercial. Mas o Overkill... O Metallica é top, eu adorava. Pô, é da hora. Eu adoro até hoje, animal. O Metallica é da hora. Mas quando você pega, assim, para comparar com uma banda tipo o Exodus, velho, é agressividade. Slayer. É verdade. O Overkill foi a primeira banda, assim, agressiva que eu ouvi. Falei, caralho. Foi tipo um divisor de águas, cara. Que até então era Iron Maiden, Judas. No máximo, Pantera ali. Pantera também é pesado, mas o Overkill, assim, foi dois pés. Então, você se identificou ali. Identifiquei. Caralho. E por muito tempo, assim, eu fiquei tentando copiar o estilo dos caras. E você vive de música desde então? Não, eu não vivo de música. Eu vivo para a música. Então, você tem um trabalho também. Tem. Então, você é aquela coisa que o estereótipo e todo mundo fala, ah, sou músico. Ah, que legal. Mas você trabalha com o quê? É, tipo... Inclusive, o podcast que eu tenho, eu faço essa pergunta para os convidados. Sempre. Eu só trago artista, cara. Daí eu falo, tá, mas você é artista ou você também trabalha? Essa é a pergunta que a gente mais escuta, cara. Se eu ganhar um real, por cada vez que eu me perguntava isso daí... Ah, que legal. Você é músico, né? Mas o que você faz da vida para ganhar dinheiro? Que merda, né? Que bosta. Eu tive muito isso, mas eu ganhava já. Eu não sempre fui de TV, fui diretor de TV há muito tempo, diretor de filme publicitário. Em algum lugar, o que você faz? Não, eu sou diretor de filme, de filme publicitário, de TV. Aí eu falo, ah... E aí? Mas, além desse hobby, você faz o quê? Não, eu ganho dinheiro com isso. Não é grande coisa, mas ganho, porra. É foda, né, cara? É tenso. E assim, ainda não achei o meio para estar ganhando grana efetivamente. Eu sei, cara. Vou resolver o teu problema é agora. Você vai me vender um curso. Não. Arrasta para cima. Não, cara. Vou falar em uma palavra. TikTok, meu amigo. Larga teu som no TikTok. Uma música, quando viraliza no TikTok, meu amigo... Tem uma lá que os caras sempre fazem um... Você não tem cara de quem usa o TikTok? Eu tenho, mas eu não uso. Cara, vai lá. Daqui a pouco você vai ver lá. Tem sempre um videozinho de paisagem com um tigre e tem um heavy metal tocando. Mete um lá, cara. Você tem que ter essa... TikTok e viraliza, velho. Música que viraliza no TikTok e viraliza em todo lugar. O Maneskin foi assim, olha. Ah, é? Se eu não me engano, sim. Eu já tinha um sucesso e tal, mas... Uma música desse caiu no TikTok. É que eu não sei os nomes. Eu não sei os nomes. É uma banda italiana, cara. É tipo um pop rock. Ah, sei qual que você está falando. Será que eu estou falando? Uma música desse caiu no TikTok e viralizou, cara. Agora você só escuta o Maneskin. Ah, então. Você tem que meter ela no TikTok, cara. Vou fazer isso, então. É, mas vocês têm uma produção legal ali. Vocês têm todo um... Assim, eu vi os clipes. Não é, Varzer? Eu sou de vídeo. Não é um negócio que vocês fizeram com o celular. Tem uma produção, tem todo... Como é que é? Vocês fazem? Vocês bancam? Tem que ser. Tem que ser? Tem que ser. Vocês bancam a produção e vai lá e joga no YouTube. Cara, é que... É que o YouTube está uma bosta. Ou está distribuindo, cara. Joga um corte dele no TikTok que vai. É foda. Tem que fazer o negócio... Espalhar a palavra aí, cara. Como é que eu vou te dizer, assim, essa parte de investimento de vídeo? Um homem sem vício não é um homem feliz, né? Você tem que ter um lugar para você gastar o seu dinheiro. Exatamente. E para mim é a banda, cara. Você perguntou ali de onde eu tiro a grana, cara. Os meus pais tinham uma empresa de distribuição de ferro. E eu acabei assumindo depois do falecimento deles, né? O seu pai e a sua mãe já faleceram. Já faleceram. Eu acabei assumindo e hoje em dia o que eu faço na empresa é não atrapalhar a empresa. Você tem um gerente lá, você fala, aham. Eu vou sentar aqui, vou jogar paciência e não vou incomodar. Basicamente isso, cara. Porque eu assumi a frente dessa empresa durante bastante tempo. Só que, como eu te falei, quando eu vi o negócio do Iron Man, eu bati um clique e falei, cara, isso eu quero para a minha vida. Eu sempre me senti deslocado lá. Tive problemas psicológicos ao longo dos anos. Por causa dessa dualidade. É, por estar lutando contra quem eu queria ser. Vai ser horrível, cara. É, terrível. Terrível mesmo. Mas, cara, não tem... Como é que está? Eu conversei um pouco com o Sérgio aqui. Tem que vir alguém e dar uma apostada, né? Algum empresário, alguma coisa. Olha, se alguém quiser... Ó, tem um empresário vindo aí que quer apostar. Aposta. Aposta. Eu vou fazer virar. Aposta que eu vi que é bom. Eu vou fazer virar. Mas não foi essa a nossa realidade. Cara, foi juntando ali tudo que sobrava. Assim, ia juntando e ia investir. Juntava e investia. Juntava e investia. Para fazer o negócio virar. Porque a minha mentalidade sempre foi. Eu tenho que tratar a banda como se fosse uma empresa. Sim. Nisso, o negócio das minhas praias me ajudou muito. Não só nisso. Mas isso foi um negócio que a empresa das minhas praias me ajudou muito. Aprender a administrar, fazer orçamento, controle dos gastos. Entendi. E também ter essa tratativa mais empresarial. Porque não são todas as bandas que têm essa postura. Tem muita banda boa que morre na praia por falta de postura profissional. Natural. E esse foi um negócio que eu sempre bati na tecla com todos os membros que passaram. A gente faz uma reunião e fala. Ó, o seguinte. Nossa meta é daqui a 10 anos estar tocando no Wacken, no Hellfest, no Rock in Rio. E pra isso a gente vai ter que fazer isso e isso e isso. Topa. Aí todo mundo abraça. Isso é o acordo da banda. Existe um. Vocês são todos. Tem aquela coisa de. Tem a banda que geralmente o vocalista é o dono da banda. Ou você. Vou botar uma corte aqui. Uma polêmica. Ou vocês são todos igualitários dentro da banda. Cara. Se não quiser responder, não responda. Eu fiz uma. Eu sou meio que o Dave Mustaine, Curitibana. Me traduz. Não sei quem é. Cara, eu mando a galera embora. Eu tenho a palavra final. Tá. Mas assim, essa possível. Você é o criador da banda, então. É, eu sou o criador da banda. Eu sou o fundador da banda. Mas esse lance aconteceu porque na última formação, eu tomei a frente de tudo e eu era a única pessoa que investia. Então, a galera fica na retaguarda e fala, não, vai lá, pode tomar as decisões. Agora, nessa formação que a gente tá agora, que é o Thiago Rodrigues na batera, o Henrique de Carvalho no baixo e o Sol Pérez na guitarra, mudou um pouco. Mudou um pouco não, mudou bastante. Porque eles são músicos já que estão tocando há muito tempo. Já tiveram, já participaram de várias bandas grandes aqui do cenário curitibano. O Henrique, ele fez turnê sul-americana com Necropsia, tocou na Argentina. E o Sol é o índice do Sandwich. Então, assim, eu escuto muito o que eles têm pra dizer e eu faço questão de que eles expressem a vontade deles, assim. Eu sempre vou levar em consideração, mas a palavra final, eu te dou a cena no mês. Se eu dou uma de idiota, falar, vamos bater o papo, não, vamos fazer assim, é, cara, não tem muito o que fazer, assim. Não, natural, natural. Como se, eu acho que pra dar certo, tem que tratar mesmo como uma empresa e tem que ter pra ver um líder ali, pra tomar a decisão final, o caminho certo, né? Às vezes você pode se enganar, você pode errar. E os caras falam, pô, eu falei, não era uma boa. Mas... É, mas não é o tipo de coisa que eu, sei lá, fico puto, mando o cara embora e depois eu falo, não, então, cara, vamos fazer do teu jeito agora. Vamos tentar, caguei. Não, tem que ter humildade pra fazer isso, né? Exato. Aí todo mundo pensa que, cara, é muito engraçado que ainda muita gente tem um preconceito com o metaleiro. Eu lembro de ver muito, era muito engraçado, todo o metaleiro, tatuado, cabeludo, as tias sempre falavam, isso é um drogado. Eu falava, não, esses são os mais caretos, são os mais nerds, são os metaleiros, bicho. É fato, não é? Cara, esperei, a prova vive daqui, ó. Cara, não tem... Nem beber não bebo, bicho. Então, a maioria nem bebe. A maioria nem bebe. Não bebe, a grande maioria não fuma, droga nem pensar, e é tudo nerdola. Tudo de jogar videogame, de ler Senhor dos Anéis, olha aí, Senhor dos Anéis. Não tem essa, cara, é muito engraçado. Não vou dizer que a grande maioria... É um estereótipo errado. Você vai no Blood, assim, o tapete é um metaleiro que passou do ponto ali, que queimou a largada, tá ligado? Ah, não, morou? Cara, tem a galera que, assim, enche a cara mesmo, mas... É muito heterogêneo, tá ligado? Tem metaleiro que não gosta de metaleiro. Tá brincando? Não, é, porque, assim, são várias tribos diferentes. Tem lá o Gótico, tem o Trecheiro, tem o Glam, e tem umas tribos que não se dão, velho. Tá brincando, sabia que tinha umas rinchas dentro do... Tem pergunta aí no Insta, deu tempo, queria avisar a galera? Bom, vai vendo aí, depois me chama. Existe, mas eu sou caretasso mesmo. Eu vi um postinho que é o teu pergunta aqui, que droga você usa pra compor, né? É café. É café? Café. Café, que eu fico mais acelerado ali, ansioso mais rápido. Caralho, bicho. Não, eu sou caretão, cara, porque teve algumas histórias ali de dependência química na minha família, e isso foi um negócio que sempre me assustou. Eu falei, cara, não vou experimentar nada, porque eu tenho um cagaço, assim, de ficar... Fez bem, né, cara? Dependente, né? É, foi a melhor decisão que eu tomei. E recentemente parei de beber, eu e minha esposa, a gente entrou numa dieta de desintoxicação. Ela tem uma doença autoimune, e daí precisou cortar o álcool. Ah, isso foi junto. Ah, tem que ser parceiro, né? Sim. E foi a melhor coisa, cara, porque também, assim, depois que você vira pai, você começa a pensar, assim, muito mais a longo prazo. Sim. Deus me livre, cara, eu não quero que o meu filho tenha lembrança minha, assim, doidão. É, doidão. Cara, eu também, eu só bebo, gosto de beber, só. E eu sou um cara que eu bebo, eu desci até socialmente, mas eu me socializo, hein? Não, brincadeira. Bebo socialmente. Mas tem dia que eu quero dar uma... eu quero meter o pé, cara. Mas aí eu faço isso em casa, sozinho. Aí eu... O negócio é pra consciente, né? Consciente. Eu faço em casa, não pego o carro, eu faço, pego lá, uma garrafa de uísque e falo, ó, eu vou matar essa porra hoje, eu vou capotar, eu vou acordar leve. Não, eu vejo você muito mais como um cara determinado do que um alcoólatra. Exatamente. Estabelecer uma meta. Uma meta. Beba um pouquinho todo dia, um dia da semana você abete o pé. Olha que organizado. Cara, e o futuro... Ah, não, eu preciso te zoar. Eu preciso te zoar, porque eu vi aquilo, eu falei, não, vou ter que falar aqui. Eu vi que vocês têm uma lojinha online de camiseta. Que porra de camiseta rosa de arco-íris é aquela que não tem nada a ver? Então, cara, aquilo foi um... Tipo uma zoeira que a gente fez. Só que a gente não achou que ia dar tão certo. Cara, muito bom, bicho. Aquela camiseta esgotou em uma semana. Claro. Claro que vai. É muito oposto, né? Todo mundo falando assim, pô, o metaleiro trevoso. Trevoso. O cara, né, que mata criança no quintal. Os caras, tipo, eles gostam de assistir, mas ele não põe. Eu não tô entendendo. Vocês viram lá no Instagram dele? É uma rosa com o nome da banda e um arco-íris, assim. Bem pai, né, amor? Bem tranquilão. E cara, pô, essa camiseta foi polêmica pra caralho. Teve um monte de metaleiros reace que veio xingar a gente. Falei, cara, você não curtiu, não compra, velho. É, não. Não curtiu. Pô, achei animal a ideia, velho. Tanto que esgotou. É, a gente vai ter que fazer uma reimpressão dessa camiseta. Mas tem mais, tem a lojinha. Ou não? Não. Só aquela. Foi aquela, foi a única... Não, essa daí acabou. Tem outras camisetas da banda também. Ah, tá. Mas a gente tá fazendo a reimpressão agora pro lançamento do segundo álbum, né? Que vai ser esse ano. Ah, tá. Então daí vão ter modelos novos. Essa é uma que a gente vai fazer com a... Vai fazer uma segunda tirada. Essa a gente vai ser cada pé. Essa é a mão do bem. Mão do bem. Cara, e quais são os projetos aí pra esse ano? Primeiro, arrumar um patrocinador aí, um empresário que aposte. Porque nego só aposta em sertanejo. Centro Europeu, Centro Europeu. Centro Europeu. Aposta num heavy metal curitibano. Uma coisa engraçada de contar. O Centro Europeu fez o primeiro clipe do Royal. Tá brincando. Cara, mas assim, é na época que a banda ainda tava num período experimental. Foram uns alunos ali do curso de cinema, curtiram o nosso som e fizeram o clipe. Só que a gente acabou tirando do ar porque ficou meio tosco. Aluno, né? Mas depois acabou. Eles quiseram fazer ali na proposta deles, assim, uma proposta mais voltada pra comédia. E a gente achou que não casou. Ficou legal o resultado, mas a gente achou que não casou e a gente tirou do ar. Mas foi a primeira experiência com o vídeo e a gente teve que ser criado aqui. Ah, cara, acho que na fase que vocês estão tem que ser muito autoral de vocês, né? Tem que ser muito autoral. Tem que ser uma coisa muito que tenha da identidade, da história, da trajetória da banda, né? Pra fazer isso dar certo. Tem mais clipes que vão rolar? Como é que tá? Você sabe que aqui é uma produtora? A gente tá aqui à disposição. Negócios. Negócios. A gente precisa faturar 2021 for o risco. Então, a gente tem ideia pra fazer no mínimo três clipes. Como é que eu vou dizer? As ideias são um pouco audaciosas. Talvez uma ou outra, assim, a gente tenha que engavetar, deixar... Ah, eu fiquei curioso. Como é audaciosa? Não, então... O que foi? A produção do Avengers? É. Eu quero que exploda, que tenha uma armadura de nanotecnologia. Eu vou falar um pouco do álbum, daí eu vou dissertando dos clipes, beleza? Cara, esse próximo álbum, quisemos falar um pouco sobre o quanto a tecnologia tem influenciado o cotidiano, a vida, e a gente acabou criando um cenário meio futuro distópico, assim. Black Mirror. Ah, que da hora, que da hora, que da hora. Então, as letras estão abordando esse tipo de tema, cara. As mídias sociais, esse lance de você vender a tua privacidade a troco de seguidores, né? De patrocínios. E algumas paradas mais obscuras também. Entre elas, uma música que a gente tem é falando de um tema aqui. que ficou bem popular, essa menina foi ali nos anos 2010, que veio à tona, que era a das Real Dolls. Lembro. Lembra disso? Lembro. Que o cara, né... Comprava uma boneca que imitava uma mulher. É. Prático, né? Vamos combinar. Cara, temazinho de gesto e tal. Mas é que assim, estamos inovando aí, a gente é a primeira banda de trash que está falando sobre serial killer. Caramba. Não, isso é uma piada. Toda banda de trash fala sobre isso. É natural, é natural. A gente só pegou o tema ali e a gente deu uma pincelada e, cara, assim, lógico, né? Estou vendo o meu peixe, a música ficou foda. E a gente queria fazer um clipe com bastante efeitos visuais ali, né? Negócio macabro, assim, sinistro. Só que eu não sei se a gente vai ter um orçamento nem a mão de obra qualificada para fazer esse tipo de maquiagem. Cara, já fiz cinema, já fiz algumas coisas e, assim... O brasileiro, os que são bons com motion graphic, não estão aqui, cara. Está tudo na pixa. E a gente não quer fazer o negócio por fazer, para ficar tosco, sabe? Não é esse o nosso objetivo. Se eu te falar aqui, ah, eu faço. Puta, me mostra ali. Você sabe tecnicamente como faz motion capture? Eu sei. Passo a passo o programa, como faz. Tudo certinho. Primeiro, não tenho tecnologia, nem equipamento para ele, que custa só uma roupa de motion capture, que está em torno de uns 300 mil reais, só aquela roupa. Caralho. Que produtor aqui no Brasil tem essa grana? É um colã com bolinha, velho. É, e é uma câmera que fica pegando só o esqueleto, né? Que é aqueles pontinhos, uma câmera infravermelha, que fica marcando, meio que ao vivo, com aquele... Não sei se mudou, mas era o Maia. E aí, depois, os caras aplicam por cima. Cara, ele deu ideia. Por isso que o Brasil não tem jogo de qualidade. É, não tem, não tem. Jogo brasileiro. Só que, assim, mesmo que o cara tenha grana, ninguém aqui tem competência. Desculpa, vou me hatear. Mas eu não conheço, eu corri, pô, uma porrada de produtor em São Paulo. Eu não, acho muito difícil achar alguém que saiba fazer padrão gringo aqui, Efeitos Visuais. Já a própria Record, quando foi fazer a novela lá, coisas, os caras mandaram para fora, para finalizar fora, porque aqui não faz, entendeu? Fazer os grandes efeitos visuais. Está escasso, mandei obra qualificada. Você tem que se inspirar no Nolan, sabe quem é o Nolan, né? Diretor, do Batman. Ah, tá, tá. Do Batman, Cabelo das Trevas. Certo, certo. Christopher Nolan. Ele usa muito efeito prático. Então, ele vai mesmo para o prático. Então, quando você quer fazer lá o cara, sei lá, o zumbi, não faz... Maquiagem. Não faz na maquiagem mesmo, espirrando sangue. Não, então, essa era a nossa ideia, cara. Escuro, alguma coisa do tipo. Essa era a nossa ideia, pegar assim, fazendo maquiagem em borsa. A gente tá ligado que o orçamento de uma parada desse é caro. É, uma maquiadora, eu conheço uma que fez uma tatuagem minha, ela é maquiadora de efeitos visuais, ela faz um negócio monstro. Ela mora lá em Santa Catarina. Apagando, vem pra cá, faz a produção, né, cara? Pois é, né? Tem que ver o portfólio, né? O portfólio da Minerva é fome. O Portimoto. O Portimoto, né? Ela tinha até um canal no YouTube que ela mesmo fazia nela, assim, um negócio bem... Depois ela virou tatuadora, porque ela não ganha dinheiro com isso aqui no Brasil. Eu falei, cara, o país é errado pra fazer isso. Aí ela, eu falei... Não, vai todo sentido, né? Porque não tem produção... Não tem. Não tem produção de televisão, de cinema que exige esse tipo de... É. Pra um material muito caro que eu compro, que ela comprava tudo de primeira. Ela falava, com material muito, muito caro. E aí o único trabalho que eu tenho é tipo Halloween. Vou num evento de Halloween pra ficar fazendo maquiagem na galera por uma grana que, às vezes, empata com o que eu gastei. Entendi. Aí não compensa, né? E ela se formou em maquiagem e efeitos visuais. Outdoado. Ela é formada, não é uma coisa que ela fez da cabeça, assim. Monstro, assim. Depois a gente vai trocando as figuras. É, te mostrar. E aí, continuando a trajetória dos clipes. Então, aí a gente tem algumas ideias, né? O cara que tá trabalhando com a gente na maioria dos videoclipes é o William Minoso. E como é que foi essa aproximação? Ele foi num show, curtiu demais. E daí falou, cara, quero trabalhar com vocês, quero fazer um clipe. Ele também é de vídeo. É, ele também é de vídeo. E daí ele gravou algumas coisas ao vivo com a gente, do Royal. E gravou o último videoclipe, o Bloodlust. E daí, cara, o William é massa de trabalhar com ele, porque ele é mais empolgado que a galera da banda. Tipo, você fala, cara, quero fazer um clipe. Mano, ele já escreveu o roteiro, ele já viu o cenário. O cara é aceleradaço, velho. Parece que ele cheia uma mesa de coca, assim. Vamos fazer essa parada aí! Cara, animadão. Mano, às vezes eu tenho que dar uma freada nele, porque eu não consigo acompanhar, tá ligado? Eu falo, meu, calma aí, né? Vamos devagar, porque ele já tá, assim, pensando na série televisiva, assim, contando a história do... Você é típico diretor bom, né? Porque o cara, quando o cara é bom, ele é louco, assim. Ele é, mas você tem que saber acompanhar o cara, tá ligado? É, porque se você for um cara, assim, mais, sei lá, pé no chão, mais centradão, assim, você já vai ficar meio incomodado. Não, não dá. Você não vai pegar um cara bom, que o cara, o diretor, quando é bom, quando tem esse talento, ele é desse jeito mesmo. Ah, ele é? Eu fui, assim, muito tempo atrás, acelerado, louco. Bora, pula do prédio pra ficar mais real, que você vai morrer. Sabe? O diretor é meio assim, tem que tomar cuidado. Tem que segurar um pouco a onda mesmo, mas é normal essa empolgação aí. É bom nem ficar cortando, porque ele vai murchando. Ah, pode crer. Só que a ideia é muito fora da casa. É tipo, pula do prédio pra ficar real. É que, pô, ele lançou uma ideia, essa semana ele falou, cara, vamos fazer um clipe aí. Escreve uma música falando de moto. Falei, cara, não tem nada a ver com a pegada da banda. Se a gente fosse uma banda de heavy metal, assim, de, sei lá, tipo, motor rock, etc, né? Até o Iron Maiden, o Judas, assim, cabia, mas... Não, a gente fala de assassinato, a gente fala de serial killer, a gente fala dessas paradas gores, assim. Não tem nada a ver com falar de moto. Falei, cara, foi mal, mas essa ideia aí... O cara achou que você, de um Williams, o cara escolhe um vídeo, ele passa a ver uma moto, ele cria um filme na cabeça dele. Pô, eu vou chamar a trilha, a trilha sonora da cena. Ele, aí, chama vocês, faz aí. Eu acho que é um pouco disso, assim. E também, cara, a gente acabou ficando muito amigo. Pô, ele foi no meu casamento e tal. Então, a gente tem uma intimidade legal e dá pra falar esse tipo de coisa. E eu consigo ter uma liberdade de falar essas paradas. Você é louco, cara? Você é louco? Você tá maluco? Você tá doido? Trabalhei uma vez com um diretor que ele queria botar uma criança pra morrer afogado. Falei, você tá louco ou... Caralho. Não, os caras são doidos, bicho. Trabalhei uma vez com um diretor. Tô brincando, exagerei, mas... Ele queria fazer uma cena de manjar, emergindo com uma criança da água. Linda a ideia! Era uma cena, então era manjar, saindo de dente, salvando a criança num afogamento. Era a cena. E aí, só que é o seguinte, meu amigo. O Brasil, tipo, meu, a gente tava no meio de ilhabela, no meio do nada, numa cachoeira que uns caras arrumaram, a produção arrumou, tipo, num espelho d'água, fundo pra caralho. E aí, a equipe de efeitos práticos fez, tipo, como se fosse um levador completamente bambu debaixo d'água. E aí, ele... Aí, olha as ideias. Não, se liga, isso é real. Isso é real. O cara pega e eu vou no cara, assim. Aí, eu vejo a atriz. Um molequinho, beleza, tava lá brincando na água, ok, mas magrinho, pequenininho. Aí, eu fui na atriz. A atriz tava assim, antes de ir fazer a cena. Nem era atriz, era uma moradora local que ele tava homenageando. A mulher tava assim, vestida de manjar, assim, ó. Tremendo de medo. Falei, se tá com frio ou não. Falei, se tá nervosa um pouco. Falei, por quê? Porque eu não sei nadar. Olha, que bom! Pensei, é que bom, né? Vai botar a mulher numa puta profundidade. A mulher que não sabe nadar. E, evidentemente, tem medo de água. Aí, eu fui lá no cara. Fui no diretor. Eu falei, amigo, você é louco? Por quê? Cara, a mulher não sabe nadar. Né? Vai dar nada. E é bem assim, o diretor louco é assim. Aí, eu falo, beleza. Eu falei, cara, não vai rolar. Fui lá, a gente testou. O negócio era assim, numa plataforma, muito bamba, com pneu. Com câmera. Câmera de pneu. Nada a ver. O bagulho era muito tosco. Dito e feito. A mulher com muito custo foi. Só que ela não sabia nadar. E era super fundo com uma criança. Ele entrou na água, fizeram a acenação. A hora que o senhor vai desequilibrou. Virou. A reação de quem tá sendo afogado, qual que é? Primeira coisa, adivinha um dia ela se apoiando? Moleque! Cara, foi uma merda. Mano, foi um desespero. Pulou todo mundo na porra da água. Cara, eu perdi meu celular esse dia. Eu tava com o celular no bolso. Era um start-up. Nunca vou me esquecer. Eu mesmo, foi todo mundo bombeiro. E ela, botando o moleque pra baixo. E, mano, eu ia manjar desmontada. Ia aquela merda. Mas era óbvio que ia dar cagada. Então, tem que tomar cuidado com o diretor, cara. Que era todo louco, bicho. Não, mas, pô... Eu contei uma história nada a ver do nosso papo aqui. E valeu as risadas. Não, mas com o William é massa, cara. Ele é muito empolgado. Ele já viu uma locação pra gente gravar um dos clipes. E a gente só precisa... A gente só precisa ter a música gravada pra fazer isso, cara. A gente vai gravar numa pedeira. Um coronel vividia, cara. Onde é que é isso? Sei lá. Ah, não. Ele falou, pô, é o... Você nem sabe. É o lugar da cabeça dele. Não, eu não sei onde é. Porque, assim, cara, eu não sei dizer no mapa, cara. Eu acho que é o interior do Paraná. É onde o William mora. Ele tava morando em Curitiba, mas estourou a pandemia. Ele voltou pra lá. Ah, entendi. Ele falou, cara, aqui tem uma pedra abandonada, coisa e tal. Vamos fazer um clipe. A gente pegou algumas referências. E esse é um dos clipes que vai rolar mesmo. Ah, que da hora. E assim vai indo, cara. Assim vai indo. Nossa. É muita ideia do diretor. Às vezes tem um brainstorm. E às vezes tem um clique, cara. E aí você fala, porra, isso aqui ia ficar irado se você colocasse, sei lá, uma cobra dando mortal, assim. Pô, daí vamos fazer viabilizar. É bem assim, né? Produção, arruma a cobra aí. Agora ensina ela a dar um mortal. Ah, o filme não é mortal. Ah, tem, cara. Tem. Uma vez, voltando, você tava com um diretor, uma vez eu era produtor, o diretor e isso. Outro diretor, a gente fazendo um filme publicitário pra Band, da Copa. E aí tinha umas cenas que a gente ia fazer, tipo, no Paraisópolis. Não, não dava pedido autorização, nada. Era um campo do lado, um campo de futebol, colado com o Paraisópolis lá em São Paulo. O diretor vira pra mim e fala assim, Daniel. Eu falo. Ele falou, eu quero. Dou nada. Não tava planejando. Eu quero gravar ali. Eu falei, mas ali é no meio da favela do Paraisópolis. É, eu quero. Dou nada. Vai ficar linda a cena. Dá eu com a vã, indo lá no Paraisópolis, falar com todo mundo que dava autorização, o chefe lá. Falar com todo mundo, conseguir ir. Não dava pra chegar na casa. De repente ele falou assim, chegou lá, montou todo o circo. Tipo, umas duas horas de logística. Acho que não vai ficar muito bom. Vou desincoar. Cara, por isso que eu desincoar. Eu tô cansado dessa profissão, viu, bicho? Quero fazer só podcast. Só maluco. Cara, e shows? Como é que tá shows? Tem shows programados? Como é que tá essa agenda de shows? Cara, por enquanto a gente não tem show confirmado. A gente tá tentando festivais. Dois anos aí em ato, os festivais vão voltar com tudo. Se bobear, eles vão fazer até duas edições no ano. Que da hora. Então, a gente tá buscando tudo quanto é tipo de festival. São Paulo, Catarina, Sul de Minas. Esses festivais são pagos ou não? Tudo desembolsado pela banda. Curiosidade mesmo. Não, eles pagam, Cachê. Pelo menos a locomoção e a estadia lá, eles pagam. Tá. Pelo menos, você não pode fazer um show assim pra sair no negativo. Pô, assim, não dá, né? Pelo menos essa é a minha filosofia. Tem gente que, sei lá, é mais... Cara, não sei dizer se é sangue no olho ou se é mais louco. Que pega e desembolsa e fala, vamos fazer aí uma turnê passando no interior de Manaus. No interior do Amazonas, né? Manaus é a capital, mano. Vamos passar no interior do Amazonas. Então, cara, mas daí assim, vai ter público? Ah, não sei, mas vamos pelo rolê. Ah, pô, mas aí não. O cara tá rasgando dinheiro. O cara, às vezes, gasta essa grana num clipe, alguma coisa. Então, tem que ser um investimento bem pensado. Porque, eu não sei se é um problema, mas a verdade é o seguinte. Com banda, com qualquer coisa que for hoje em dia. Primeiro o cara vai consumir a sua imagem, pra depois consumir o seu som. Então, se o teu clipe tá ruim, se a tua capa do álbum tá ruim, se a tua foto promocional tá ruim, é muito difícil que o cara fique, assim, pra analisar o material. Isso é muito importante. Aliás, o que eu gostei muito, quero saber também de onde veio a inspiração, é a logomarca da banda. Eu achei muito irada. Ah, boa, valeu. Meio Mandalorian, assim, é muito louco. De onde veio? Aí ele vai falar, manda aonde. A logo que você tá falando, aquela que são os dois R's junto. Isso, isso. Do Insta ali. Então, a logo, quem fez, foi um amigaço meu, que, padrindo no meu casamento, o Marcos Santiago. Ele é publicitário e, cara, na época, o Ais 2011, eu falei, cara, faz a logo da banda aí. Ele tava empolgadaço. Ais 2011, é mesmo a logo. Ele tava empolgadaço, que ele tinha acabado de fazer uma logo pra um hotel. Eu nem lembro de aquele hotel, assim, mas ele fez a logo, o hotel gostou tanto que eles mudaram o projeto da piscina, fizeram a piscina em formato da logo, cara. Caralho. A grande piscina é pouco bom, né? É, então, ele tava empolgadaço, cara. E daí ele falou, não, vamos fazer. Passei as referências, cara. A referência principal da logo, por extensa da banda, é do Verkill. Agora, mas poste a... Ponte agudo. Isso, ponte agudo. Passei algumas referências ali de banda de trash, ele montou. E agora, o mascote, cara, aquela máscara ali que você tá vendo, foi um negócio assim. Lá com o Thiago Geiger, eu já conversava com ele e falava, cara, a gente precisa ter um mascote, porque a identidade visual é um negócio muito importante. Quando você vê aquele Warpig lá no Motorhead, cara, você bate o olho e você sabe que é o Motorhead. Você vê o Edge, você sabe que era o Meio. Tem umas paradas assim, tem um mascote, a gente muda muito nesse desenvolvimento de... De identidade no todo, né? O cara vai bater o olho e eu falo, cara, isso daí é o mascote do Royal Rage. Esse era o nosso objetivo. Mas a gente não queria uma parada batida, tipo um zumbi, demônio, nada. Cara, jogava ideia na mesa, nada, 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 nada. Daí, a gente foi jogar... Como é o nome daquele jogo lá de arma? Airsoft. A gente foi jogar Airsoft. Em 2011? É. Já tinha? Já, mas... O Airsoft? Ou você é Paintball? Não, 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 em 2011 não, em 2011 não, foi... Não, o do mascote foi em 2016, 2016 e 2017. É, 2011 foi quando ele fez a logo extensa e daí em 2017 foi quando rolou o mascote. Ah, tá, tá, entendi. Daí em 2017 a gente foi jogar, cara, daí eu devia ter comprado essa máscara ali na... Na AliExpress. Eu tive um problema de compulsão de compra, eu comprava um monte de coisa assim. Ah, AliExpress, né, AliExpress dá um... E daí, cara, peguei a máscara ali, o Thiago olhou e falou, caralho, pô, ó, tá aí, é o nosso mascote. Daí eu olhei assim, falei, pô, fica mirado mesmo, né, cara. Daí a gente desenvolveu ali a ideia do Kevin, que é o nosso mascote, o mercenário, e... Junto com o ilustrador da primeira capa, que é o Adelson Tavares, a gente começou a dar uma identidade pra ele, né. A gente tá criando background, inclusive, né, um spoiler aí, a gente tá criando um HQ. Ah, que era. Contando a história do Kevin e... Kevin? Kevin é o nome do nosso mascote. Pô, mas podia ser um nome ababroto, né, Kevin? Kevin, que nome, assim, amigável. Você achou? É, tipo, Kevin, você não vai conhecer um Kevin que é... É, o Kevin sempre, e aí, cara, legal, campeão. Kevin fuma um, Kevin... Pô, a gente deu o nome por causa do filme lá, pra exemplo, só sobre o Kevin. Você não tá ligado desse filme? Não. Cara, conta a história da relação de uma mãe com um filho que é serial killer. Daí, o Kevin é um serial killer, tá ligado? Ah, tá, tá. Porque o Kevin, pra mim, é um... Esquecendo de mim. Não, o garoto, desde pequeno, assim, apresenta lá, transtorno de psicopatia, assim, e... Ah, vai matando os bichinhos, daí acaba que no final ali do filme, mostra que ele matou os colegas da escola, assim. Nossa, super tranquilo. Não, trancou eles no ginásio e caçou eles com arco e flecha, assim, tá ligado? Caralho! É, sinistro. Daí, foi o personagem, então, assim, talvez você precise mudar de opinião. O Kevin não é um amigo. Não é tão amiguinho, assim, não é tão bonzinho, né? Mas daí surgiu aí o nosso mascote, né? E daí na HQ a gente vai fazer a história dele, porque teve uma transição das máscaras. Ah, teve uma mudança. Teve uma mudança. Cara, o Ed do Iron Maid muda de um álbum para o outro, a gente falou, vamos mudar também. E foi um negócio muito necessário, porque a gente fez uma cópia muito escrachada do que era a máscara. A gente não tem direito autoral sobre a máscara, então não ia ter direito autoral sobre o personagem. E acabou que começou algum batera a usar essa máscara também. Isso que eu ia falar, ninguém usa na banda durante um show? O Thiago usava, cara. O Thiago tocava batera com a máscara, cara. Mas agora a gente não usa mais. Cara, ia ser irado. A primeira coisa que veio na cabeça é... Precisa fazer a modificação para ficar igual ao do álbum atual, tá ligado? E aí pra tocar, pô, ia ser massa. Tirando você, né? Porque imagina que aquela máscara não vai voltar. Não dá pra cantar, né? Mas ali o restante... Não, pô, é irado. E tem a máscara guardada até hoje, né? Mas daí começou a tocar uma batera, assim, que ele usava a mesma máscara. Falei, meu, vamos trocar. E o layout, falei com o Adel, ele passou, se não me engano, oito opções ali. A gente escolheu uma e... Que irado. E passou a ser um novo modelo. Daí com o Adel, ele foi dando a ideia, assim, de como que a gente podia desenvolver o lance da transição, como que a máscara pode ter mudado, né? De um álbum para o outro. E a HQ vai estar se passando... Como é que eu vou dizer isso? As histórias da HQ vão estar todas relacionadas com as músicas do álbum. Então o primeiro capítulo vai ter relação com uma das músicas, e o segundo capítulo vai ter... Assim com todos os onze capítulos que a gente quer fazer. Que top. E no Blood lá, vocês estão fazendo show? Você faz show, às vezes, lá no Blood? Sim, o Sérgio sempre chama a gente para fazer o Metal Reunion. O que é o Metal Reunion? Eu não conheço. O Metal Reunion, cara, é um evento... Ah, Reunion. Isso. Tá. É um evento que o Sérgio e o Pedro criaram para as bandas autorais poderem ter o seu lugar ao sol. Porque... Porque do caralho, né? Não é só em Curitiba. Em todo lugar, assim, banda autoral tem um pouco de dificuldade de aceitação pelos fãs, porque a gente é meio... Quando eu falo a gente, eu estou dizendo assim, ser humano. É um pouco travado para o novo, né? Sim. Quando é novidade, assim, você fica um pouco... É normal, normal. Agora se a banda cover de uma banda que você já conhece... Facinho, né? É que vai. Tem muito mais show de banda cover em qualquer lugar que você vá, do que de banda autoral. Mas o Sérgio, ele tem banda autoral. Então, eu imagino que ele deve ter pensado, falando, não, tem que arranjar um espaço para esses caras aí, para o cara. Ele faz o festival, vão lá, oito bandas autorais, toca um dia inteiro e o evento é gratuito. Ah, é gratuito? Cara, lota. Isso que é legal. Lota, porque daí a banda toca com o tesão da porra. Você está cheio de gente. Aham. Pô, agora eu quero ir lá. Isso é uma vez por mês? É quanto tempo? Cara, geralmente o Sérgio faz isso. Eles fazem isso nos feriados. Feriadão. Todos feriados. É, nos feriados. Legal, Sérgio. Boa aí, Sérgio. Muito boa. Muito da hora aquela iniciativa. Desde quando a gente tocou ali, da primeira vez que a gente tocou nisso, sempre foi muito tesão. Sempre foi muito tesão. Cheio de gente, energia massa. E você conhece, e você acaba conhecendo muita banda boa. Sim. Dá para trocar ali uma figurinha. Vamos trocar o baterista? O teu está combinando mais comigo. Dá para fazer uns rolos ali. É uma homenagem musical. Uma homenagem musical. Cara, que legal. Brother. Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma pergunta aí? Tem comentários. É, vamos. Fala dos comentários aí. Comments. Vamos ler os comments. Deixa eu abrir aqui. Vai lá, deixa eu... Inventa uma pergunta aí. É. Cara, foda a gente não ter feito ao vivo, cara. Tem que resolver para amanhã, cara. Amanhã tem outro episódio aqui, tem que fazer ao vivo. O Francisco falou... O Francisco falou... Não. Não. Mas o que rolou no Sepultura, eles foram para uma tribo indígena. Eles foram para uma tribo indígena. Pegaram ali os... O ritmo da tribo. Isso no Roots, né? Os instrumentos de percussão que eles faziam. Eu lembro. E eles ficaram, se não me engano, duas semanas ali para fazer o aula. Tipo, cara, começou como uma brincadeira, tá ligado? O Francisco mandou isso daí. Ele falou zoando. Eu falei, cara, vamos fazer, David. Vamos fazer mesmo? Eu falei, vamos, cara. Porra. Né? Doideira, velho. Tem uma pergunta aqui que eu vi ontem. Que mandaram ontem. Na verdade, pergunta não. Pera aí. Acho que foi uma cobrança, cara. É, a Patrícia. A Patrícia foi com o Pedro. Patrícia? Patrícia Brazolotto. Brazolotto. Cadê minha camiseta? Já sabemos de qual ela está falando, né? Sócio. Tá guardado. Tá guardado. Na próxima... Se não tiver guardado, vai ter redução. Daí eu te dou duas. Aí, tá vendo? Cara, valeu. Obrigadão por ter vindo aí, cara. Foi massa. Mesmo não sendo ao vivo, vocês estão vendo aí agora no finzinho do dia. Comenta aí. Deixa os comentários. Segue a banda dele. Se você é empresário, cara, aposta. Tem que alguém começar a apostar no rock nacional de novo, né, cara? Eu vejo que é um negócio que está crescendo, sabe? Tá, cara. Voltou, né? Hoje em dia, a molecada está ouvindo mais rock do que funk. Está meio saturado. Está exatamente o que eu ia falar. Cara, tudo bem. Não desmerecendo funk, nem sertanejo, axé, o que tiver na moda. Mas uma hora vai gançar. Vai ter que renovar. Vai ter que dar uma renovada. Não fica muito na bolha. No TikTok, cara, tem bastante molecadinha nova aí que está ouvindo rock, assim. Sim. Pegando lá o emo dos anos 2000, sabe? Voltando, assim. Cara, meu filho tem 18 anos agora. Eu nunca ensinei. Nunca falei, ó, está aqui, segue meu gosto. Nunca. Até porque eu sou meio desencanado. Cara, ele só escuta, assim, qual é o meu nome? Led Zeppelin. Aí, ó. É só umas bandas que falavam, caralho, é véio pra mim. Sim, entendeu? E ele curte pra caramba. A referência musical dele é toda um rock clássico mais antigo. Pô, que da hora. Beatles. Ele é todo... Como é que ele gosta de funk sinatra também? É meio estranho, não é? Tudo bem. Não, mas... Não combina. Tem que ser eclético mesmo, né? Tem, tem, tem. Uma coisa que eu acho muito errada é quando o metalista é escuta metal. Não, e do nada ele vira pro pagodão. Pagode dos anos 90. Só pra contrariar, do nada, ele muda a playlist. Então é meio eclético. Não, é bom, é eclético pra caramba. Tem que ser, não pode ter só aqui. Tem que abrir, né? Pro mundo. Mas é isso aí, galera. Se inscreve. Dá aquele joinha que ajuda muito a distribuir. A gente ficou duas semanas sem publicar, então o YouTube já dá aquela derrubada. Vamos dar essa força pra voltar com tudo aí em 2022. Até amanhã, no próximo. Isso aí, valeu. Quem quiser me seguir, eu tô com o sedã preto ali na garagem. Tô com uma Land Rover.